Um policial militar foi baleado na noite dessa quarta-feira no Jardim Perazolo, em Holândia. O cabo Aguinaldo, do 15º Batalhão, passeava por uma das ruas do bairro quando foi abordado por dois rapazes. Durante a abordagem, um deles sacou a arma e atirou no policial pelas costas. A vítima foi levada até o Hospital São Rafael, mas foi transferido para a Santa Casa de Londrina. Na verdade, o cabo Aguinaldo é um policial aposentado. Ele estava passando pelo Jardim Perazolo, na noite de ontem, e efetuaram alguns disparos que atingiram o carro dele. E um desses tiros acertou ele, mas foi socorrido, já está bem, sem risco de vida e já está na Santa Casa de Londrina. E depois desse atentado, vocês realizaram algumas operações ali nesse conjunto, né? Sim, nós estamos com a operação ininterrupta ali, desde ontem. A gente está reforçando o policiamento, fazendo a saturação no local. E a gente vai manter essa saturação enquanto houver algum indício de tráfego no local. Hoje a gente já localizou alguns suspeitos de terem participado desse atentado contra o cabo Aguinaldo. Foram detidos quatro pessoas. Foi um menor apreendido por tráfico de droga, com 90 papelotes de cocaína, com R$ 400, mais cápsulas de munição 9mm, de 38, e também foi apreendido e entregue na delegacia de polícia. Mas por enquanto ainda não sabe quem foi o autor do disparo. Todos esses que foram encaminhados estão envolvidos. Não temos ainda a certeza dessa autoria, mas a investigação está andando e estamos perto de localizar e prender o autor do disparo. Uma coisa que contribuiu muito para essa operação foram que as pessoas ligaram aqui, anonimamente, para ajudar a ir denunciando. Com certeza. Em todos os lugares tem pessoas de bem e a população sempre está ajudando a polícia e a população está se ajudando a acabar com esse tipo de coisa na sua comunidade.